Pessoal, resolvi gravar esse vídeo com o intuito de mostrar a todos vocês as provas, as verdadeiras provas que mostram a minha inocência. E que você possa ver atentamente todas as provas que estão aqui, que mostram que eu fui condenado injustamente. Olha, ninguém sabe o que eu tenho passado, né? Nos últimos anos, você ter sido condenado injustamente, desde a primeira vez eu sempre tenho frisado que eu sou inocente e ninguém tem me dado ouvido. Você ter as provas, você querer falar e você não poder falar. Eu sempre fui instruído aos meus advogados a não falar nada. Ninguém sabe quantas vezes eu já chorei, quantas vezes a minha família já passou por dificuldades. Nós temos filhos, nossos filhos vão à escola. Minha esposa anda como qualquer ser humano normal. E você de ser acusado de algo tão grave injustamente, ninguém sabe o que eu estou passando. Desde o começo, eu gostaria de falar a verdade, gostaria de mostrar toda a verdade que prova a minha inocência. E eu nunca pude. Então, a minha esperança é que aqui no Brasil eu possa ter o direito de me defender. Para você que é jornalista, que é um jornalista sério e que quer mostrar a verdade, não algo tendencioso. As verdades estão aqui. Para quem quiser ver jornalista, advogado, não tem problema nenhum com isso. Igual aquele velho ditado, quem não deve não teme. Mas, em determinado momento, eu pensei que eu estivesse num filme. De você estar sendo condenado por algo que você não fez. Você tem as provas que mostram isso. Você quer mostrar a sua verdade e você também não pode falar, porque estava em segredo de justiça. Mas agora eu estou falando. Então, a minha esperança é que a justiça seja feita e que todos possam ver a minha inocência. Olha, para todos aqueles que me acompanham desde criança, que se algum dia eu fui uma inspiração dentro do futebol para alguém, aí estão as provas que eu jamais cometi um crime. Sempre procurei dar um bom exemplo para vocês. Obviamente que já cometi os meus erros e hoje sou outra pessoa, mas jamais eu cometi um crime. Aqui estão as provas. Era uma noite tranquila, como qualquer outra noite. Era um café, se o café se chamava, um local que na época era um local bem tranquilo, bem familiar. Tinha outras famílias, uma noite de pagode, como era um grupo de pagode que eu gostava, que há 10 anos atrás eu curtia. E nós resolvemos ir no pagode, né? Em determinado momento do pagode, a minha esposa decidiu ir para casa. Como eu ia treinar no outro dia, falei para ela que ia ficar poucos minutos a mais, e depois eu já ia embora. Logo em seguida, eu desci para tocar. Sempre quem me conhece há muito tempo sabe que antigamente eu gostava de música, de samba. Estava tocando o meu instrumento, e uma mulher se aproximou. Normalmente tivemos troca de olhares, né? Automaticamente eu deixei o meu instrumento e nós começamos a conversar. Antes da mulher que se aproximou, e eu só vi saber isso depois, nos autos do processo, está aqui no processo, não é a imagem minha, existiu uma troca de mensagem entre a mulher que nos acusa e um outro rapaz, que estava combinando de só se aproximar de mim assim que a minha esposa saísse do local. Então eu só vim saber depois, nos autos do processo, que já existia uma combinação para se aproximar de mim. Não foi eu que tomei a iniciativa de nada. Fomos para um lugar bem próximo dali, que é uma chapelaria na Europa. Tem muita chapelaria, devido ao frio, as pessoas costumam deixar os seus casacos ali, casaco, boné. Qualquer pessoa poderia entrar, sair, não tinha nenhuma porta. Eu não levei ninguém para nenhuma porta, não tranquei ninguém numa porta. Não fui eu que tomei a iniciativa. E era um local que qualquer pessoa poderia ter visto se tivesse acontecido algo diferente, algo estranho, não aconteceu nada de diferente. Ficamos cerca de poucos minutos, algo consensual, e logo após eu fui embora para a minha casa. Era um local que tinha muitas seguranças, era um local que era aberto. Olha, gente, eu fui acusado de ter tido um encontro com uma mulher enquanto ela estava inconsciente, que não é verdade. Ela estava dançando, ela estava conversando normalmente com todas as pessoas. Nós temos imagens e fotos. Ela conscientemente foi comigo e teve um encontro rápido e superficial. Até hoje, o que as pessoas pensam é que quando eu tive um encontro com ela, ela estava desacordada, ela estava no chão, ela estava inconsciente. Não foi nada disso, não foi nada disso. Ela estava totalmente em pé, consciente, dançando, rindo, se divertindo, como qualquer outra pessoa faz em uma discoteca de um dia normal. Não teve nada disso e as imagens mostram isso. Não foi nada de violência, ninguém abusou, não peguei nenhuma garota força, nunca faria isso na minha vida. O local tinha outras pessoas próximas, outras pessoas que poderiam ouvir se ela tivesse gritado, dito para, não, alguma coisa. Isso nunca aconteceu. Como pode uma garota estar totalmente inconsciente? Como pode uma garota estar totalmente embriagada, como ela diz estar? E minutos antes, ela estava mandando mensagem dizendo que só se aproximaria quando a minha esposa não estivesse no local. E minutos depois também, ela manda uma mensagem totalmente tranquila para a amiga, perguntando onde a amiga está, você está aí, você pode vir me buscar. No depoimento que ela deu à polícia, ela disse que foi violentada por seis, né? Mas logo após, ela saiu com os mesmos e foi para uma outra discoteca e continuou se divertindo, dançando. Uma mulher que tem esse tipo de violência, ela se retrai, ela tem nojo das pessoas que fizeram isso, ela quer chamar a polícia. Não foi o que aconteceu, ela continuou a festa que eles estavam fazendo em outro local. E quando ela foi para outra discoteca com os outros que estavam ali, eu já estava na minha casa, não estava mais ali. Não foi fácil guardar todas essas provas, mas as provas estão aqui, a verdade está aqui. Então, nos autos do processo, não fui eu que inventei, com perícia, ela também fez um exame toxicológico, que aí vai muito além de quem está me assistindo o vídeo, eu ou você. É um exame que prova que tudo aquilo que ela ingeriu, ela não estava bêbada, ela lembra com riqueza de detalhes exatamente tudo. E eu não sei o porquê que a justiça italiana não aceitou as minhas provas. Tudo que foi falado, e depois do exame toxicológico que ela disse que bebeu, era impossível ela estar embriagada, era impossível ela estar totalmente inconsciente, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. E para provar que eu não tive nenhuma violência sexual com ela, e jamais eu abusaria, eu falei a verdade, eu estava lá com ela, foi um encontro rápido, mas nem o meu teste de DNA estava lá. Eu poderia ter mentido se eu fosse uma pessoa mentirosa, se eu estivesse querendo esconder alguma coisa, mas eu não menti, eu falei a verdade desde o começo. E o meu DNA nem apareceu lá. Eu fiz o teste de livre e espontânea vontade, fiz tudo aquilo que foi determinado. Mesmo sem ter o meu DNA lá, eu ainda assim fui condenado. No depoimento que ela deu à polícia, ela lembra da cor da camisa, ela lembra quantas pessoas estavam com ela, ela lembra da marca do carro, ela lembra que ela tinha que voltar para buscar uma bolsa. Uma pessoa que está inconsciente, teria tantas lembranças, tantas lembranças com riquezas de detalhes? Será que não é muito estranho você lembrar de tanta coisa que aconteceu e ao mesmo tempo estar inconsciente? Ela deu dois depoimentos à polícia, dois depoimentos diferentes. No primeiro depoimento, ela lembra que estavam todos os seis ali, interagindo. No segundo depoimento, ela já lembra com mais riqueza de detalhes que eu tive uma intimidade com ela. Ou seja, quatro meses depois, ela lembrava mais. No primeiro depoimento, ela fala uma coisa, ela não lembra. No segundo, ela fala outra. Já mostra a incoerência na versão dos fatos dela. No primeiro depoimento em Bérgamo, ela lembra com riqueza de detalhes de todos os rapazes que estavam ali, mas ela estava inconsciente. Difícil você lembrar estando inconsciente. No segundo depoimento, que foi em Milão, aí ela já lembra que tivemos uma intimidade entre eu e ela, que foram dois meses a mais e ela disse que lembrava. Então, existia essa incoerência. Diante de tantas provas contundentes, provas que são gritantes, que mostram a minha inocência, não tenho uma prova nem duas, eu tenho várias provas que mostram que não é verdade a acusação que me fizeram, isso só me leva a crer que esses mesmos que me condenaram são os mesmos que permitem com que aconteça inúmeras vezes história de racismo contra inúmeros estrangeiros fora do Brasil. Joguei na Europa durante quase dez anos e só no Milão joguei quatro anos. Nesses quatro anos eu vi várias e várias vezes história de racismo. Já teve jogadores como Mário Balotelli, que era um jogador que se naturalizou italiano para jogar na Itália e ainda assim ele sofria muito. Ninguém me contou isso. Muitas vezes eu tentei acalmá-lo porque ele estava chorando no vestiário. A quantidade de vezes que eu falei, Mário, tranquilo, esquece isso, vamos jogar futebol. Joguei com outro jogador chamado Prince Boateng, que em determinado momento ele tirou a camisa do Mila, você pode ver aí nas imagens, ele tirou a camisa e pediu para não jogar mais porque ele não estava suportando aquela situação de racismo. Então esses mesmos que não fazem nada, que não tomam nenhuma providência sobre racismo são os mesmos que me julgaram, que não dão nenhuma voz para um negro que está tentando se defender, que tem provas aqui, provas cabíveis, que está tentando provar sua inocência, mas que eles não dão voz. Eu tenho absoluta certeza que se fosse com um europeu, que se fosse com um branco, com certeza o meu julgamento teria sido totalmente diferente. Existe um contexto sobre todos esses áudios que vocês ouviram. Obviamente, eu sou uma pessoa totalmente diferente daquele Robinho de 10 anos atrás. O ser humano evolui, hoje eu tenho um linguajar totalmente diferente. E para você que ouviu os áudios de maneira isolada, principalmente as mulheres, pode achar que eu sou insensível, que eu sou um cara escroto, que eu não respeito as mulheres. Não é isso. Ali eu estava em um ambiente de pressão, eles estavam me pressionando. Eu tinha absoluta certeza que eu estava sendo extorquido. As pessoas que me ligavam, que me chamavam, que estavam falando comigo naqueles áudios, eram pessoas que eu não confiava, eram pessoas que já tinham me pedido dinheiro outras vezes. E eu tinha absoluta certeza que eu não tinha cometido um crime, que eu não tinha engravidado ninguém. Então, mais para eu me livrar, para que parassem de me perturbar, eu falei aquelas palavras. Os áudios foram gravados depois de um ano. Obviamente, naquele momento, jogador de futebol, depois de um ano, você não lembra de exatamente tudo aquilo que você fez, com quem você anda. Aquelas pessoas que estavam me ligando não eram pessoas confiáveis, não eram pessoas que tinham seus documentos italianos totalmente corretos. Então, eu tinha absoluta certeza que alguém estava querendo me extorquir, que eu tinha que pagar 60 mil euros, depois história de gravidez. Então, eu acabei dando risada não por menos presos, mas assim como algo que eu fiquei totalmente surpreso. É igual alguém chegar para você e falar, você roubou um banco. Você fala, eu? Nunca, não faço isso. Então, foi a mesma coisa, a mesma reação que eu tive de dar risada, não com desprezo a uma mulher, ou não por desprezar. A risada foi de pasmo, assim. O que vocês estão falando é totalmente ao contrário. Não existe isso, não existe possibilidade de crime, muito menos de ter engravidado alguém. O encontro que eu tive com ela, ali, que foi algo superficial e rápido, eu nunca neguei isso, mas você ter um encontro consensual com uma garota e você cometer um crime, existe uma distância muito grande. Isso nunca aconteceu, então, por isso que nos áudios que eu falei, que palavras de baixo calão, eu acabei dando risada, foi porque eu tinha absoluta certeza que eu não tinha cometido nenhum crime e que também não tinha engravidado ninguém. Olha, todo ser humano erra, né? O erro que eu cometi naquele dia foi de não ter ido embora para casa com a minha esposa, como deveria ter feito. Mas de você ter cometido um erro com a sua esposa e de você ser um criminoso, cometer um crime, existe uma distância muito grande. É muito diferente, é total. Eu acho que todo ser humano comete erros, é digno de ser perdoado. Não estou aqui questionando quem comete um crime. Quem comete um crime dessa magnitude tem que pagar e todas as mulheres têm o direito de se defender. Mas não foi o meu caso. O meu caso foi uma grande injustiça. Olha, eu quero deixar bem claro que toda mulher tem o direito de fazer sua denúncia, se sentir violentada. Eu tenho mãe, tenho esposa, tenho mulheres que eu amo, minha filha. E toda mulher tem o direito de se defender, mas isso não foi o meu caso. O meu caso foi uma inverdade e uma falsa acusação. Gostaria de agradecer a todos que sempre me trataram bem, a todos que às vezes até, mesmo sem informação, acabaram me criticando, mas as mensagens estão aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês e que vocês possam mostrar essa verdade para quem quiser ver. E aí E aí E aí E aí